Lá está o vazamento, como vocês podem ver, está até pingando, tá certo? Então eu estou chegando lá, tomara que seja a parte de cima aqui, que pelo menos não preciso afundar lá embaixo, né? Para poder achar o encaramento vazando. Dá uma olhada nos Os Quatro Mestres e seus amigos, o canal da evolução. Traga seus vídeos e leve nossos vídeos para fazer nossa promoção. Obrigado! Conheça Os Quatro Mestres e seus amigos aí, o canal 4 do Mestre Marcos para todos. Para a gente se conhecermos e o mundo conhecê-lo. Esteja com nós, todos aí que trabalham com questão civil e os que não trabalham. As senhoras aí que fazem uma flor, que fazem um bolo, que fazem uma cadeira, que fazem um tapete, que fazem um crochê, que façam um cabelo. Não importa a senhora aí que está me ouvindo aí, a senhorita, a moça, as meninas. Venha com nós, traga seus vídeos aqui para o canal 4 para que o povo possa conhecer vocês. Mas preciso de todos, obrigado para deixar um legado para o Brasil e para a Interterra. Aqui está o nosso BO, né? Estamos lá, vendo a umidade lá. Agora vamos avançar aqui. Estou sozinho hoje porque, na verdade, não precisa mais de uma pessoa que não tem como trabalhar, como vocês podem ver. Então estou aqui só aqui para ver, tentando ver se acham o defeito, tá certo? E tem que ser ligeiro, porque as pessoas estão lá esperando liberar o esgoto, certo? Não podemos usar os sanitários, pias e tudo mais. Ficamos assim. Hoje é 23 de junho, mês 6, 2017. Tchau, gente. Tchau, gente.